No demar, lugar de tristeza e de doador Terra de esquecimento e pavor Ali habitava uma vida especial Com alguém que era, às vezes já não, tantos dos pés Me guia os seus filhas mais cruéis Pra ele parecia que era o seu fim, mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Jamais esquece de ter que ir de começar Se ele prometer o irmão Quando tem a bênção, não tem a bênção, não tem a bênção Então, cara, se tudo bem a neve vai restituir Então não quero a Deus vai te dar Ele lança a cabeça, começa a sorrir Pois, na debada, a poche vai sair Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus Obrigado.